O clima festivo em Jerez, na Espanha, é abalado logo na sexta-feira com o trágico acidente com Martin Donnelly. A duas curvas da reta de chegada, o piloto da Lotus perde a direção. O carro voa contra o muro de proteção e se desintegra. Donnelly foi arremessado a mais de 50 metros. A imagem impressionante do piloto imóvel no meio da pista, preso ao banco pelos cintos, abalou a todos. Donnelly nunca mais voltou a correr. Senna faz a pole position, Proust sai em segundo e Mansell em terceiro. Alesi joga Patrese na grama, entra forte na curva e sai rodando. Proust sabe que precisa derrotar o brasileiro se quiser continuar na luta pelo título. Piquet aproveita as paradas de boxe de Senna e Proust para assumir a ponta. Era a primeira vez que o tricampeão liderava uma corrida desde 1987. Mas os pneus gastos não ajudam Piquet a segurar a pressão de Proust. Ele sai da pista e perde duas posições. Quando tentava recuperar a ponta, Senna é obrigado a diminuir o ritmo. Ele deixa Mansell passar e uma fumaça branca começa a sair do carro. Era um furo no radiador que o tirou da prova. Não era mesmo o dia da McLaren. Na curva que antecede os boxes, Butsen da Williams fecha a porta e acaba batendo em Berger, que tentava a ultrapassagem. Fora do carro, Senna lamentava a primeira falha mecânica da sua McLaren em 14 corridas. Proust consegue o resultado que mais queria. A vitória. E Senna sem marcar pontos. Nigel Mansell e Alessandro Nanini completam o pódio. Senna mantém os 78 pontos. E Proust retoma o direito de lutar pelo título com 69 pontos. Mais uma vez, o título poderia ser decidido no Japão. Suzuka representava muito para Senna. Foi aqui que o piloto conquistou seu primeiro título mundial. E foi aqui também que Senna perdeu o campeonato de 89 em meio a muita polêmica. Os mal-entendidos iriam ser resolvidos na pista. O Japão é o lugar onde eu tenho o maior número de fãs depois do Brasil. E é uma atmosfera especial aqui. Os campeões foram decididos aqui nos últimos anos. E, espero, um outro vai ser decidido aqui. Senna faz a pole position, mas está de mau humor na hora da largada. Um acordo dizia que o pole poderia escolher de que lado largar. Senna preferia ficar por fora, onde a pista tinha menos sujeito. Não deixaram e ele teve que largar por dentro. Proust, o segundo no grid, aproveitou a melhor tração e tomou a frente na largada. Senna busca a parte interna da pista. Proust faz a tomada e Senna não tira o carro, batendo na traseira da Ferrari. Os dois vão para fora da pista. É o fim do campeonato. Veja no replay por outro ângulo. Proust está melhor. A Ferrari se prepara para fazer a curva e Senna enfia o bico da McLaren. Já de volta aos boxes, Senna dá uma improvisada entrevista ao chefe de equipe, Ron Dennis. Ayrton Senna, I've heard that you've recently run the World Championship. Have you got something to say about this? It's over. I think for sure I want to win the race today. In the same way I want in 88 to win the championship. Unfortunately, it went wrong on the first corner. There was a big risk. I had nothing to lose on the first corner. I want to win and I went for a gap in the inside on the first corner. Alain didn't see it and just closed the door and we ended up touching. That's too bad for the championship because I'm sure the race would have been full of excitement. But last year I lost in a similar manner towards the end of the race instead of the beginning. And this year went wrong for him. In a race like this, when you're fighting for the championship, you have to go for everything. And as it happened in many other occasions in the past, there have been accidents in the first corner. I was on pole. I probably did a better restart. But on the first corner I was coming faster than him. I had a better engine in acceleration. And there was a gap. I went for it. He closed the door. And then there was nothing I could do to avoid the contact. If he had not closed the door, nothing would have happened. And we would have continued racing. But unfortunately he closed the door and I could not avoid the contact. Na pista, a disputa continua com um duelo entre Mansell e Piquet. Mansell para no box. Na saída, a transmissão quebra quando o piloto tenta engatar a segunda marcha. Ele está fora da prova. Piquet assume a liderança. Em segundo está outro brasileiro na Benetton. Roberto Moreno, substituto de Alessandro Nanini, que sofreram um grave acidente de helicóptero. Depois de três anos, Piquet vencia de novo, com Moreno em segundo. A cena mais emocionante do dia acontece quando Moreno é recebido nos boxes. Ele sai chorando do carro e é cumprimentado pelo dono da equipe, Flávio Briatore. Depois vai abraçar o amigo Piquet, com a emoção de quem vence anos de batalhas e frustrações. Para a alegria da torcida local, a Guri Suzuki, da Lola Lamborghini, chega em terceiro. Era a primeira vez que um japonês subiu ao pódio da Fórmula 1. A Fórmula 1 parte para a etapa final da Austrália em ritmo de férias. Apenas Prost testou, ainda inconformado com o que aconteceu no Japão. Se há apenas 1% chance, eu diria que há um japonês, mas não é mesmo 1%. Porque era uma coroa onde eu estava em 5ª, e a única forma que ele poderia fazer algo, ele cortou a coroa e ia o meu rosto, o rosto. Então, ele não ia o meu rosto ou o meio do carro, ele ia o meu rosto sem tocar o rosto. Ele ia o meu rosto sem tocar os rosto. Isso significa que ele me pôde atrás. E então, desta vez, eu não quero falar mais sobre isso, porque não tem valor. Não tem valor para mim, não tem valor para o esporte, para o time, para a Fórmula 1. E eu acho que é muito ruim. Senna faz a pole de número 52 da sua carreira. Em segundo vem Berger, e depois Mansell e Prost. Na volta 61, Senna tem problemas no câmbio e vai direto para a barreira de pneus. A disputa mesmo fica para Piquet e Mansell. O brasileiro usa a tática de não parar nos boxes, o que deixa os pneus gastos. Mansell pressiona, tenta a ultrapassagem, mas Piquet consegue fechar a porta. Pela segunda vez consecutiva, Piquet vence uma corrida. Nigel Mansell termina logo a seguir, a três segundos, e Alan Prost é o terceiro. Bom, eu estava muito confortável em 10 secs na frente, e eu tive dois grandes traficos, dois laps na rua, e Nigel closed em cerca de 4 segundos. E depois disso, eu tento desligar as pessoas, e eu tento desligar os pneus, e eu fui direto para todas as ruas. E Nigel closed em cerca de 4 segundos. E depois disso, eu comecei a correr como um diabo. E no último lapo, eu tive outro trafico, mais do que em frente de mim, e Nigel closed em cerca de 4 segundos. Em 1990, mais uma vez, a festa foi brasileira. 1991 começa com mudanças nas regras de pontuação. Agora, todas as provas valeriam para a classificação final, e o vencedor passava a ganhar 10 pontos. No troca-troca costumeio das equipes, Jean Lezy, a grande revelação de 90 pela Tyrion, estreava na Ferrari. Depois de dois anos, Nigel Mansell voltava para Williams, tirando o lugar de Thierry Boutsen, que foi para a Ligiene. 1991 foi o ano de estreia de duas futuras estrelas da Fórmula 1. Logo na primeira prova, a Lotus trouxe um jovem finlandês, campeão da Fórmula 3 inglesa, chamado Mika Hakkinen. No final da temporada, foi a vez de um alemão de queixo grande e pé pesado aparecer. Seu nome, Michael Schumacher. Mas essa é outra história. Em 91, a grande novidade era que, pela primeira vez em quatro anos, Proust não seria o grande rival de Senna na luta pelo título. O início arrasador do brasileiro fez muita gente acreditar que 91 seria um campeonato de um corredor só. Mas a Williams, com motor Renault, reagiu e mostrou que tinha um conjunto superior ao da McLaren. Para chegar ao tricampeonato mundial, Senna teria que superar essa diferença no braço. A Fórmula 1 chega aos Estados Unidos para se despedir do circuito de rua de Phoenix. A categoria só voltaria a correr em pistas americanas quase 10 anos depois, em 2000, no circuito de Indianápolis. Mansell começa a nova temporada bastante otimista. Apesar de não estar satisfeito com o rendimento do motor V12 da Honda, Ayrton Senna consegue a pole position. Ele abre mais de um segundo sobre a Ferrari de Alan Proust, que larga ao seu lado. Na sua estreia pela Ferrari, Jean-Lézy exagera na tomada da curva, derrapa e perde a roda traseira. As Williams de Patrès e Mansell estão na segunda fila. Sinal verde. Senna sai na frente, deixando para trás a Ferrari de Proust e as duas Williams. O francês logo assume o segundo lugar, mas Senna, na frente, dispara na liderança. Proust entra nos boxes para uma desastrada troca de pneus. Repare como os mecânicos não conseguem trocar o pneu traseiro direito. Proust sai, mas de segundo cai para o sexto lugar. O maior susto acontece na volta 49. Aqui está a Patrès e com o carro sem o bico saindo da Williams. Agora você vai ver o que aconteceu. O brasileiro Roberto Moreno não consegue desviar sua Benetton de Patrès e acerta a frente da Williams. Numa manobra sensacional, Proust consegue ultrapassar Piquet e Alesi na mesma reta e pula do quarto para o segundo lugar. Enquanto isso, lá na frente, Senna está tranquilo e vence a corrida de ponta a ponta. Proust ao segundo. Piquet termina em terceiro.